Guarda-chuva E vocês vivem onde? A gente vive nas velas Não, ela vive Em Boston Não, agora temos que ir nas velas E eu vivo em Vancouver Estamos de visita E tem a minha cunhada Vancouver é um lugar bonito, não? Ela diz que sim Gostava de ir ver um dia também Hoje a gente vai estar lá um dia Eu acho que a gente deve juntar lá Talvez para lá Botar no YouTube É isso Ok, espero bem que gostem da tarada Obrigada e você também E a falar que não têm a intensidade de rasgarem as saias outra vez De? De rasgar as rodas do carro Ah é verdade, isso nem todos os dias aparecem tristes Fui às toradas da ilha terceira Fiquei namorada lá na ilha inteira Quando eu voltei de parte estava cansada Tanto namorei de tourada em tourada Fui ao caminho aos altares e à serreca Quatro ribeiras e aos biscoitos na calheca Fui à friteira namorei lá um rapaz E na casa da ribeira deixei dois ou três atrás Fui a São Bartolomeu, São Mateus e eu pesqueiro E um lá me prometeu que me dava o mundo inteiro Outro me prometia Que me amava até a mão OsDes одной! Edi! Goodé! Cana ai suive você! oscillou no peito Ouça, estudou no peito Ouça? 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 Vamos lá? O que é isso? Boa! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mateus, vai! Estás bom, Mateus? Diz que sei! Estás bom, Mateus! 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 Estás bom, Mateus!